Olá gente linda! E aí, tudo bem com vocês? Gente, vou começar agora um vlog mostrando pra vocês aí um dia cuidando do meu lar, cuidando da minha casinha. É muito simples, muito fácil a manutenção por aqui e hoje eu vou compartilhar tudo com vocês nesse vídeo. Então vamos lá comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amores, olha só, prontinho. Tô aqui, ó, com o banheiro. Já tá todo limpinho. Não mostrei pra vocês, mas já limpei ele. Aqui, ó, tirei pó de tudo. Tá tudo limpinho aqui no quarto do casal. Agora vou limpar os outros quartos, depois vou descer pra limpar embaixo. Música 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 Prontinho, amores, ó, o quarto da minha filha já tá aqui, ó, completamente limpo. Música 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 tudo organizado, ó, limpei, organizei tudo, ai, que delícia, né, olha que banheiro, banheiro também, já tá tudo limpinho, lavei tudo, muito bom, né, gente, ó, tudo plim, plim, adoro falar isso, olha a diferença no box ali, não dava nem pra ver dentro do box, né, agora já tá lá tudo limpinho, gente, aqui a parte de cima da casa já tá toda limpa, eu vou descer agora pra limpar lá, dar uma ajeitadinha na parte de baixo da casa, as coisas estão aqui, ó, vou descer tudo e limpar lá embaixo. Gente, eu tô bem aqui na entrada, ó, que eu quero mostrar um pouquinho pra vocês como tá a casa, ó, não tá tão desorganizada não, que eu preciso mesmo, é só tirar o pó e passar um pano no chão, porque ela tá até que organizada, tá vendo, ó, não tá tão bagunçada não, tá bem legalzinha, deixa eu só tirar um pó ali, varrer o chão, passar um paninho, porque, ó, tá bem, bem no lugar, não tá tão bagunçado, ó, aqui, hoje eu não vou aspirar, vou usar a vassoura e o rodo mesmo, só tirar o pozinho, ó, tá bem, tá tudo ok, ok, não tem muita coisa pra ser feita não, ó, é uma manutenção mesmo, só pra manter a casa limpa, porque ela já tá organizada, ó, e aqui eu só tenho uma loucinha do café da manhã e de um bolo que eu fiz, mas tá bem, tá limpo, é, tá organizado, só preciso limpar mesmo o chão. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Essa é uma imagem que transmite muita paz, gente É muito gostoso isso, olha só Conseguir rápido, prático a manutenção da minha casa é muito fácil Ó, já tá tudo limpinho por aqui Tudo organizado, ó Agora eu vou finalizar o vídeo por aqui Fazer um almocinho ali com a minha filha Eu vou almoçar Depois, a partir da tarde, a gente vai descansar Aproveitar, curtir um filme E aproveitar a Netflix Mas tá tudo, ó, no lugar por aqui E aí E aí E aí E aí